Os governos de Brasil e Uruguai assinaram em Montevidéu um acordo naval para integrar melhor a produção e tornar mais ágil o acesso aos bens e serviços das empresas brasileiras e uruguaias. Com o acordo, o setor naval e a cadeia automotiva devem se tornar os segmentos com maior integração dos dois países.